E olha só, hein? Um homem foi preso suspeito de embriagar e abusar sexualmente de adolescente. Está aqui comigo ao vivo a delegada Aline Lopes, que vai trazer as informações desse caso. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Onde que foi esse caso, doutora? Parece que esse cidadão aí tinha um tempo que estava fazendo isso. Foi na cidade de Aná, em 2018. Na época, esse homem tinha por volta de 26 anos. E chegou até a receber dois casos, com intervalo de dias, de duas adolescentes que foram abordadas logo após sair da escola. Elas estavam sempre com uma amiga. E ele se aproximava, mostrava-lhe uma simpatia, convencia essas meninas a entrar no carro dele. E dali, ele seguia para a casa dele e lá ele oferecia, convencia essas meninas a ingerir bebida alcoólica. Ele as embriagava e quando elas já estavam no estado completo de embriagueis, incapazes de oferecer qualquer tipo de resistência, ele as estuprava. Então, isso aconteceu no momento que a gente tem notícia até o presente momento, no intervalo de 15 dias com duas meninas de 14 e 15 anos na época. Doutora Aline, e aí como é que essas meninas conseguiram suporte aí para fazer essa denúncia? Contaram a família o que havia acontecido, a família procurou a polícia civil e logo nós percebemos que os casos tinham muitas coincidências, que provavelmente se tratava da mesma pessoa. Então, a polícia realizou várias diligências para identificar esse homem, fizemos exames junto com a polícia técnico-científica, que confirmou que era o mesmo homem que havia estuprado as duas meninas nessas situações diferentes. Diante desses elementos, nós pedimos a prisão desse homem, mas desde o fato ele estava foragido, ele estava em um local incerto e não sabido. Então, com a decretação da prisão, nós iniciamos novas diligências com o apoio da polícia civil do Maranhão e também do Mato Grosso, até que ele foi localizado na cidade de Sinop, no Mato Grosso, na última sexta-feira. Inclusive, a imagem dele está sendo divulgada, a gente sabe muito bem que esse tipo de criminoso, esse perfil de criminoso aí, objeto, geralmente eles fazem, eles não param enquanto não são pegos. E olha lá que quando são pegos, ainda continuam. Se alguém foi vítima deste homem, doutora, quem deve procurar, como que é? Procure a polícia civil através do 197, inclusive desde a prisão dele, nós divulgamos a imagem dele nas redes sociais e outras vítimas já estão procurando a polícia civil. Hoje eu já recebi a denúncia de uma outra vítima que afirmou ter sido perseguida por ele também logo a saída da escola, que ele tentou fazer com que ela entrasse no carro, ofereceu bebida. Mas nesse caso, essa vítima conseguiu fugir antes que o pior acontecesse, né? Mas a polícia civil acredita que há outras vítimas, então elas podem procurar a polícia civil através do 197 ou então através, procurar pessoalmente a DPCA em Anápolis. Geralmente é assim, geralmente é assim. Doutora, o que acontece agora com esse duzentão sem vergonha aí? Quais são os próximos passos? Bom, ele está preso lá ainda em Sinop, no Mato Grosso, mas ele vai ser trazido aqui para o presídio de Anápolis. E ele vai responder a princípio por esses dois crimes de estupro de vulnerável, né? Pena de até 15 anos por cada um e vai responder também por ter embriagado essa doença. Muito obrigado, doutora. Qualquer nova informação, as portas estão sempre abertas. Um abraço para vocês aí. Valeu. É, duzentão não tem perdão, não.